Em Rondônia, peritos criminais reivindicam melhores condições de trabalho e ainda o reconhecimento da categoria. Em Rondônia, peritos criminais reivindicam o reconhecimento da categoria. Eu vou conversar com Edson Rigoli, presidente do sindicato. Presidente, qual que é a principal reivindicação da categoria? Estamos iniciando, Rondônia está sendo pioneira no movimento que vai solicitar a inclusão da perícia criminal na Constituição. Atualmente está no Congresso e na Câmara dos Deputados uma PEC, a 499, que inclui no artigo 144 da Constituição a Polícia Científica, que abordaria essa parte da perícia criminal. Então iniciamos hoje aqui para Porto Velho e fizemos os manifestos. No interior do estado, sete regionais nossos participaram. Na semana que vem estaremos no Congresso Brasileiro de Criminalística e lá será dado o start-up em todo o Brasil dessa mobilização nacional, que vai ter o slogan perícia criminal na Constituição. Ela acontece durante quanto tempo? Provavelmente nós vamos seguir com esses manifestos que serão marcados em dias corretos pela Associação Brasileira de Criminalística durante até a aprovação da PEC. Então acredito que todo esse ano ainda a gente continue nesse caminho. Ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e tem aquele caminho burocrático que tem que fazer dentro da Câmara dos Deputados e depois, posteriormente, no Congresso. Então acredito que durante todo o ano, esporadicamente, a gente vai estar fazendo essas manifestações. E a partir do mês que vem será com o apoio dos outros estados, também será feito em todos os outros estados. Muito obrigado. Voltamos com você. Vamos agora à Brasília com o repórter Wellington Lopes, porque lá tem novidades sobre o programa Mais Médicos. É com você, Wellington. Boa noite. O governo, através do Ministério da Saúde, adiou em uma semana o início das atividades do médicos estrangeiros participantes do programa Mais Médicos. Os profissionais de saúde cubanos e de outras nacionalidades, além dos brasileiros formados no exterior, vão ter uma semana extra de treinamento antes de começarem a trabalhar. Com isso, o início de suas atividades nos municípios foi adiado. Não será mais na próxima segunda-feira, 16 de setembro, mas sim no dia 23 de setembro. Desde que chegaram ao país no mês de agosto, eles estão recebendo aulas de língua portuguesa e sobre o sistema de saúde brasileiro, além de terem que passar por uma avaliação para verificar se estão aptos ao trabalho. Na semana que vem, os médicos vão conhecer o sistema de saúde do estado onde vão trabalhar, além dos hábitos da população local. E agora a gente volta a falar do deputado federal preso, Nathan Donadon, de Rondônia. Parece que o Congresso Nacional vai tentar colocar um novo pedido de cassação do parlamentar em votação no plenário. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou hoje um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar contra o deputado. Se aprovado em todas as etapas de tramitação e chegar ao plenário, o processo poderá resultar em cassação. O prazo para a emissão do parecer do Conselho de Ética é de 90 dias. Após a aprovação no Conselho, o relatório deverá seguir para o plenário. Vale lembrar que no dia 28 de agosto, o plenário da Câmara rejeitou a cassação e que mesmo assim, o presidente da Câmara decidiu no mesmo dia afastar o parlamentar que se encontra preso há mais de dois meses e convocou o suplente para a vaga. E o assunto agora é segurança nacional. O Ministério da Justiça vai aumentar a parceria com estados no combate aos crimes na faixa de fronteira. Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima vão receber dois scanners veiculares, cada um, para fiscalizar o transporte de cargas. Os detalhes da parceria foram acertados em reunião em Brasília, que contou com a participação dos secretários de segurança pública dos estados localizados na faixa de fronteira. Cada estado de fronteira vai receber dois scanners no início de 2014. Além de distribuir os equipamentos, o Ministério da Justiça ainda vai providenciar a manutenção deles nos três primeiros anos. Esses scanners são bem diferentes daqueles que vemos em aeroportos. Eles são capazes de fazer imagens de raio-x de carros em movimento e podem funcionar até oito horas sem parar. A tecnologia vai se juntar a outras no combate ao crime. Ele grava essas imagens. Nós temos, então, uma auditoria proativa. O policial é obrigado a informar o que fez com aquela imagem. Nós também estamos tentando viabilizar a união dessas imagens aos centros de comando e controle, porque temos aí agora aberto um edital de vídeo e monitoramento nas fronteiras. Vai ajudar tanto no combate ao narcotráfico, vai ajudar também no descaminho ao fisco estadual. A gente sabe que entra muita mercadoria ilegal nas nossas fronteiras. Por hoje é isso. Uma boa noite a todos e até amanhã. O Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor, o Procron, realiza fiscalização nos estacionamentos privados de Manaus. A intenção é evitar cobrança de valores abusivos. Quando um veículo entra no estacionamento, não importa se ficou um minuto ou uma hora, o custo operacional tem início, exigindo uma base de cobrança. Segundo o Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor, Procron, os usuários dos estacionamentos particulares estão pagando de 33% até 100% mais caro para utilizar o serviço. Antigamente, os proprietários de carro pagavam por um período de 3, 4 horas um valor, mas se ele ficasse apenas uma hora, ele continuaria pagando o mesmo valor. E é isso que nós queremos, que a lei seja obedecida. E é para isso que nós estamos realizando hoje essa blitz, juntamente com a CEMEF, com a presença do Procron. A lei municipal 1.752 passou a vigorar desde o dia 31 de julho deste ano. O principal objetivo é combater os abusos praticados pelos proprietários de estacionamentos. A importância dessa blitz, que não é uma blitz pedagógica nem educativa, é uma blitz que vem fiscalizar e, se necessário for, punir os estabelecimentos. De acordo com a lei, nos centros comerciais e shoppings que cobravam, por exemplo, R$ 6,00 por 3 horas, o valor estabelecido será R$ 2,00. Já a 15 minutos, será R$ 0,50. E a partir dos 45 minutos, será R$ 1,50. Quem não foi no shopping no passado, que usava uma hora e pagava por três, que vinha ao centro da cidade, que usava 20 minutos e pagava por uma hora cheia. A lei veio moralizar nesse sentido, dar o preço justo. Confira agora as principais notícias do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Importações até julho superam o total de 2012. As exportações do polo industrial de Manaus mantiveram em julho a tendência de queda em relação às importações. Enquanto as vendas ao exterior tiveram pequena alta de 3,35% de janeiro a julho, a aquisição de mercadoria junto ao mercado internacional experimentou forte alta no mesmo período, 8,8%. A análise do economista José Laredo, da Controle Consultoria, mostra que até hoje as exportações representam apenas 6,85% das importações. Em 2010, representavam 11,3%. Neste ano, apenas sete meses, as importações realizadas pelas fábricas da Zona Franca de Manaus superam todo o volume negociado em 2012. Os dados foram divulgados nesta semana pela SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. E veja a seguir, seminário estadual em preparação a mais uma edição do Fórum Social Pan-Amazônico teve início nesta quarta-feira. E ainda, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas realiza na Ponta Negra a segunda edição do FAPEAM Itinerante. Voltamos já! FAPEAM Itinerante